Salve pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Tô gravando aqui agora do colchão. Todo pobre tem que ter uma porra do colchão embaixo, certo? Colchãozinho, porque o sofá ninguém aguenta mais, né? Ficar no sofá. Então eu pensei em gravar esse vídeo aqui, beleza? Espero que vocês estejam bem, apesar de tudo. E comentando um pouquinho da questão da quarentena, né? Vários debates, fica de quarentena ou não fica de quarentena? Quem pode ficar de quarentena? Quem não pode ficar de quarentena? Bom, primeiramente, mano, cada um sabe da sua situação, certo? E cada um sabe de onde o calo vai apertar e cada um também toma a sua decisão. A pessoa sendo de maior aí, ela tem que tomar a decisão dela. Mas a realidade é o seguinte, é muito louco você ir... Que nem ontem eu passei na casa do meu pai, né, mano? Fui levar um álcool pra ele e tal, um álcool em gel, né? E conversando com ele, ele falou pra mim da dificuldade, passou em várias farmácias, em vários lugares e não achou nenhuma máscara, tá ligado? Nenhuma, e ele precisava sair. Então eu encomendei agora uma máscara daquelas de pano, né? Que você põe o elástico, mas demora seis dias pra ficar pronta. E ele vai ter que esperar esses seis dias pra poder ir no banco. Por quê? As pessoas foram na farmácia e compraram todas as máscaras que podiam, né? Todo mundo, deve ter gente aí com estoque de mil máscaras. E ele tava falando também que chegou a procurar. E um cara falou, não, agora essas máscaras tá caras, se quiser, aí tem que tá cara. E meu pai falou, é por isso que tão denunciando. Né, meu pai já não gosta de... Não, não é à toa que eu não puxei, né? Você acha que eu puxei? Quem? Então meu pai já ameaçou logo. Falou, olha, se eu descobrir que tá vendendo, eu mesmo vou denunciar. E aí eu falei, pai, isso eu tenho que ter calma, tá? Ontem eu fui visitar ele. Mas por que que eu tô falando isso? Porque indo pra quebrada dele, né? Eu vi vários bares com as pessoas dentro e assistindo televisão, gente. Assistindo Cidade Alerta, né? Assistindo esses programas sensacionalistas. E aí me passou uma coisa na cabeça muito louca. Falou, caralho, o cara tá vendo o programa que tá falando pra ele ficar em casa. E ele tá no bar, tá ligado? É muito surreal, mano. É muito surreal mesmo. É muito louco, assim, você... Você tá sendo avisado. E você tá no bar sendo avisado pra não ficar no bar, tá ligado? Bom, primeiro que periferia, mano. E as pessoas têm várias condições diferentes. Se engana quem acha que periferia é um bloco só, tá ligado? É uma postura só, é um padrão. Não é, mano. Tem várias pessoas em várias situações diferentes. Assim como classe média e classe alta também. Tem várias pessoas em fases diferentes também. Tem classe média que tem... Tem sítio, tem outros que não tem. Tem outros que tem 10 carros, tem outros que tem um só. Não é por aí? A mesma coisa é periferia, mano. As pessoas acham que periferia é o seguinte. É um padrão. Todo mundo tem dois cômodos. Banheiro, quintal, certo? E paga um aluguel nisso e tal. Não é. Primeiro que muita gente aí que já perdeu o trampo. Eu já tenho vários amigos meus que já perderam o trampo. Várias amigas que já perderam o trampo. Porque faltou o entendimento do patrão nesse momento, certo? Ou da patroa. Faltou o entendimento. Então a primeira coisa que rodou foi mandar o cara embora. Segundo, além dessa falta de entendimento, também tem muita gente que tá arriscando a vida e não trabalhar. Então eu vi vários ônibus cheios ontem também. E eu, como eu falei, mano, dá pra julgar, mano. Cada um sabe suas necessidades. E pá. Mas eu vi vários ônibus cheios e eu fico com aquela sensação. Caralho, velho. Se alguém ali tiver com o vírus, vai pegar em todo mundo, né? Todo mundo tá levando pra casa. E isso tem a tendência a se piorar. Certo? Então, eu queria só dividir isso com vocês, rapaz. Não é nem um programa pensado assim, nem nada. Mas tem uma luta ideológica na internet, né? Uma luta de provar que o presidente é o safado. O presidente desinformou pra caralho. Isso é uma realidade. Quem lutar contra isso, mano, tá pior do que... Eu não sei, mano. Eu vou falar deficiente visual, porque deficiente visual tem noção também das coisas. O cara escuta as notícias e tem o entendimento também. Embora o cara não vê, tá ligado? Mas... Mano, não tem como defender a desconstrução que esse cara fez. Esse cara fez uma desconstrução, mano. Tá ligado? Ele pregou a desinformação a um ponto das pessoas estarem postando vídeo pedindo pra voltar a trabalhar, ao ponto das pessoas estarem brigando pra voltar a trabalhar, ao ponto das pessoas estarem discutindo com a gente que posta essas coisas, abrindo os olhos da população e tal, falando que isso aí é uma teoria da conspiração, que na verdade é pra poder derrubar o presidente. Então, parte de... Politizar a questão ao ponto de ter pouca gente sincera falando a real, mano. Tá ligado? E... Como eu disse, mano, você tem que procurar os cientistas, certo? Pra você se informar. Porque são os cientistas, né? Que... Os médicos cientistas que vão saber de fato falar alguma coisa útil pra você se prevenir. Mas nós que temos os canais que mexem com a população, nós também temos a obrigação de dar os toques, mano. Tá ligado? Então não adianta você ir pro mercado fazer compra, rapa. Orienta seu avô, orienta sua avó, orienta seu pai e sua mãe, orienta seus filhos. Não adianta você ir fazer compra no mercado se você não levar o seu gelzinho, tá ligado? E tudo que você pegar... Aí você fala, pô, fé, mas tudo que eu pegar eu vou ter que higienizar? Não. Mas tudo que você pegar, você pegar de luva. Ou então você tem que passar o álcool toda vez que você for pegar alguma coisa. Por quê? Mano, no mercado todo mundo encosta em tudo que é porra. O cara vai lá e ele vai pegar um Danone. Brasileiro só enxerga com a porra do olho, velho. Então ele vai lá e ele vai olhar uma manteiga e ele pega. Ele vai olhando sei o que e ele pega. Ele vai olhar um arroz e ele pega. Vai olhar um biscoito e pega. Né? Biscoito é de carioca, né? Que é bolacha, né? Então, o que que você tem que... Tem algumas medidas que não tem como, mano. Tá ligado? Se você não fizer, não vai adiantar nada. Você vai estar exposto do mesmo jeito. É chato. Chato pra caralho. É chato pra caralho. Tá ligado? Mas, nesses momentos que você tem que ficar resguardado, que a sua família tem que ficar resguardado, vale a pena. Que nem a que puseram aqui no canal, né? Ontem, ontem e ontem, a questão do... Da cândida, né? De passar a cândida e ter um pano com o cândida antes de você entrar dentro de casa, pra você passar o seu sapato e tal, não que você pisar na rua. Tudo isso são questões, mano. Você pegou na maçaneta, na rua, você pegou em algum lugar, você tem que higienizar. A mão também. Então, são umas coisas chatas, são. Mas são necessárias. Então, o idoso, ele tem que andar com a máscara, né? A criança tem que evitar sair na rua mesmo. Então, se você tá com a sua família aí nesse momento, você tem que... A gente vai bater nessas teclas até o final, porque realmente as pessoas não têm o entendimento, e é tanta contra-informação e tanta informação ruim, né? Que as pessoas não têm entendimento que você saiu pra ir no açougue, o que você pegar no açougue, o que você pegar no mercado, o que você pegar na farmácia, você tem que higienizar antes de entrar pra dentro de casa. Então, se você pegou na sacola, você não vai entrar com aquela sacola dentro de casa. Se trouxe uma sacola do mercado, deixa a sacola pra fora de casa. Pô, Félio, mas só tem um tanque... Mergulha no tanque ali, tá ligado? Mete uma água ali, um... Eu sei que é foda, mano, mas mete uma candida e tal, e depois você aproveita essa sacola de outra forma. E os produtos... O que nós estamos fazendo aqui em casa? A gente passa um pano, né? Com um produto, um pano... Ou com um pouquinho de candida, ou com álcool mesmo. Geralmente a gente molha no álcool. E passa nos produtos quando a gente tira as compras pra dentro de casa, certo? É isso que a gente tá fazendo. Ah, tá se vestindo todo de branco? Não. Tá pondo máscara a todo momento? Não. Mas também não estamos saindo a todo momento. Mas as pessoas que estão nos seus trabalhos, que têm que cumprir essas missões de trabalhar, que têm que ir buscar o sustento pra dentro de casa, que não podem ficar nesse convívio, né, demais com a família, pá, também tem que se cuidar, mano. Então, nossa empresa aí não fica exposto a todo momento, tá ligado? Tenta sempre deixar limpinha no lugar que você tá trabalhando, higienizar sempre. Passou uma pessoa pra você, pegou uma coisa da sua mão, vai lá, passa um pouquinho de álcool. Ah, mas, mano, 500ml de álcool tá custando R$19,80, né, que o pessoal tá vendendo. É difícil de achar? É, mas dá pra achar também. Mas são preocupações que você tem que ter. Se você abandonar e relaxar, que é o que eu tô vendo, o povo tá relaxando cada vez mais, mano. Tá relaxando, infelizmente, mano. Cada vez que passa, você vê mais um relaxo, tá ligado? Da população. Então, rapaz, vamos se cuidar, tá bom? E eu vou voltando aqui pra trocar ideia com vocês. E agora eu tô aqui nesse colchãozinho mais confortável, que eu não aguento mais ficar no sofá também. Mas tem notícia boa. Pelo menos eu tô escrevendo, tô mexendo num livro que tava algum tempo aí pra ser arrumado as coisas, um romance. Então, eu tô fazendo. E sempre nativa, né? Sempre tentando inventar coisa e tentando beber de cultura. Terminei de ler o Do Inferno lá do Alamur. Comecei a ler Transmetropólita, do Arrhen Ellis, certo? Quem de vocês aí já leu Transmetropólita? Eu tô no volume 5 e eu não consigo comprar o primeiro e o segundo, mas eu tenho das edições soltas que saiu por outras editoras há muito tempo atrás. Então, quem conhece o Transmetropólita, comenta aí no canal, beleza? O trabalho do Arrhen Ellis e me diz o que vocês acham. O Do Inferno, eu acabei de ler também, do Alamur, né? E do desenhista, agora eu não vou lembrar o nome do desenhista, fodeu. Alguém vai pôr embaixo e falar, ah, é tal cara, caralho. Mas é tanta coisa que eu esqueci o nome do desenhista. Beleza? E é uma leitura aqui, nossa, o final do Do Inferno, Jesus, mano. Aí você vê qual a capacidade de um escritor como Alamur de escrever. Aqui quem tá latindo é o Davi, o cachorro novo. Beleza? Vou chamar a atenção dele, não tá, porque o bichinho também tá de quarentena. E o bichinho fica assim mesmo. Daqui a pouco eu vou lá brincar com ele. Rapa, deixe seus comentários. Dá um like no vídeo se você gostou. Comentem o que vocês têm mais de cuidados aí, que vocês podem estar passando pra mim, passar pras pessoas. E vamos se comunicar. A meta é nós não deixarmos nosso povo de chapéu. Beleza? Influencia seu pai, sua mãe, seu avô a se cuidar. Não podemos relaxar. Beleza? Influencia as pessoas pra isso. Pra depois a gente não se arrepender. Tamo junto e vamos superar essa em breve. É nóis. Tchau. 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 Obrigado.